As lojas LEBS são bonitas, atuais, cheias de novidades e com as ofertas e facilidades que você precisa para realizar seus sonhos e buscar a felicidade. Há muito tempo que você e sua cidade merecem uma loja sim. A LEBS tem os últimos lançamentos da moda feminina, masculina, infantil e um show de linha jovem com todos os estilos. Com o melhor da moda, a LEBS veste você. Você encontra também os melhores modelos de televisores, celulares, eletrodomésticos, informática, móveis e estofados. Com as melhores ofertas, a LEBS veste sua casa. Somos uma rede gaúcha, com mais de 130 lojas, feitas de gente simples e que trabalha para encantar nossos clientes e amigos. Agora, vamos encantar você também com nossos lançamentos, nossos produtos de qualidade, o atendimento amigo, os preços baixos e as pequenas parcelas que deixam tudo muito mais fácil de comprar. Nas nossas lojas, você sempre pode comprar mais. Faça o seu super cartão LEBS, que é rápido e sem burocracia. E você terá mais créditos especiais para aproveitar, na hora, todas as nossas ofertas e lançamentos. O super cartão LEBS é a felicidade em suas mãos. A LEBS é como um shopping, onde você encontra o melhor da moda. Os melhores modelos de televisores, celulares, eletrodomésticos, som, móveis, estofados, equipamentos de informática, automotivos e muitos outros produtos de lançamentos. São mais de 5 mil itens para você comprar em pequenas parcelas e conquistar a sua felicidade. Nós acreditamos muito na felicidade. Por isso, temos tantos clientes de bem com a vida. Veja o que dizem alguns dos nossos clientes. Recordei uma história que eu tinha passado com a minha mãe, né, que a gente veio e ela estava precisando de um fogão e tal. Só que ela era meio resistente, assim. Então, eu disse, mãe, vamos lá na LEBS e tal, vamos comprar um fogão novo para ti. E ela sempre segurando, né? Mas, na verdade, ela estava guardando um dinheirinho que a gente nem sabia. Daí, então, quando eu fui para o crediário lá para a gente fazer, abrir o crediário. Abrir não, fazer uma nova compra, né? E daí ela me tira lá daquela bolsinha dela, aquele papel todo enroladinho, bem embrulhadinho. E aí comprou a vista, eu e a vendedora nos olhamos e a gente riu, assim, né? E eu sei que a minha mãe já, eu até disse para a Andréia, comentei com ela, que a minha mãe virou, parecia amiga íntima dessa vendedora, porque até trocaram receitas e conversaram muito, assim, pareciam amicíssimas. Quando a LEBS inaugurou em Sapirenga, a gente foi conhecer e ficou encantado com a estrutura da loja, a variedade que tinha, o preço e com o atendimento. Foi lá que eu estreitei laço com o Sérgio, que já era conhecido de longa data, e ficou um grande amigo meu através da loja. A gente mobiliou a casa e escolheu tudo com muito carinho lá. E um momento que eu lembro, assim, que foi mais marcante, foi quando a gente foi escolher a mobília do quarto do nosso filho, que foi feito com muito carinho, foi uma criança muito aguardada. O LEBS, como eu, pensou na pequena São Jerônimo. E hoje, atualmente, uma empresa de grande porte, em que, apesar da tecnologia ter avançado de maneira rápida, eles continuam nos tratando com cordialidade, com compreensão. O cliente é pessoa, é cada um. Agora, a sua cidade também terá uma loja LEBS. Esse acontecimento vai ficar na história e você não pode ficar de fora. Venha para a nossa inauguração e faça parte desse dia inesquecível. Você será muito bem recebido. Nós queremos saber se você gostou da loja. Venha ver tudo de perto e nos dê sua opinião. Participe ao vivo da nossa festa de inauguração, com muitas ofertas, muitos brindes, muita alegria e felicidade o dia todo. Você vai descobrir por que nós acreditamos tanto na felicidade. Venha para a inauguração da LEBS. Estamos esperando por você. Para a inauguração da LEBS.